E esta semana foram apresentados dois IPs de duas artistas que fazem parte do projeto Cooperativa Musical. Cooperativa Musical é um projeto que está sendo implementado em Moçambique e é um coletivo que é, acima de tudo, uma plataforma para descobrir as novas narrativas da música nacional. Vamos ouvir no discurso direto a história do álbum ou da IP de uma das artistas. Chama-se Constantino e é a nossa convidada. Bem-vinda! Constantino, começa o espaço de conversa conosco hoje. Olá! Constantino, tens aí o microfone. Bem-vinda, Ana. Como é que estás? Bem, gostei do seu lado. Tranquilo e é bom receber-te aqui para falarmos deste projeto Cooperativa e falarmos do Lover Girl, que é a IP, juntamente com uma outra grande artista que se chama Celena Anzualdo. Vocês é que também fazem parte deste projeto e dão segmento aos trabalhos do projeto Cooperativa Musical. Em primeiro lugar, acho que vamos começar justamente por este ponto. O que representa para ti fazer parte de um projeto que está preocupado em explorar, divulgar e apoiar os artistas alternativos? Para mim é super importante, eu acho que é um espaço que os artistas alternativos têm como fonte ou lugar onde nós podemos criar livremente, onde nós podemos fazer aquilo que é a nossa arte. Sair dos padrões impostos pelo mercado, não é? Sim, exatamente. Então, acho que é uma grande iniciativa. Como artista alternativa, não temos muitos espaços onde podemos criar assim livremente, sem ter aquela caixa. Há muitas limitações, não é? Sim, sim. Porque o mercado exige um padrão já estabelecido e vocês estão fora do padrão. Exatamente. E é um preço muito alto a pagar, de certo modo, não é? Ser artista alternativa. Sim, talvez porque é, digamos, ou pode vir a ser considerado peculiar. É muito especial, não é? Sim, é bem específico. Experimentar um público muito específico também. Sim. Agora, como é que tu descreves em termos de música? O que é que tu exploras musicalmente? O que é que te inquieta, o que é que te preocupa, o que é que te interessa, em termos de som, em termos de mensagem? Para mim, eu cresci numa casa cheia de música, mas não no sentido de todos cantavam, mas no sentido de todos gostávamos de música. Ouvia-se e ouve-se muita música? Muita música. Muita música. Então, eu cresci a escutar todo tipo de música. Acho que também foi o que me influenciou. Iniciaste por isso, não é? Sim. Então, em casa, escutávamos desde Zico até Julio Iglesias, por assim. Sim. Então, era uma mistura de... Do pop ao mais complexo, do ponto de vista de sonoridade, não é? Sim, exatamente. Então, clássico, se é brasileiro, se é português, então, sempre escutei... É panza, é tudo? Tudo. Sempre escutei tudo. Música indiana. Então, a minha fonte de... Também com os filmes não tinhas como não ouvir música indiana. Sim. Então, a minha fonte de inspiração vem disso tudo que eu cresci a ouvir, então... É uma influência muito rica. Agora, como é que isto, de certo modo, está presente na tua forma de compor? Vida até a tocar um baixo, não é? Sim, sim, sim. Como é que isto te influencia, como artista, o facto de teres crescido num universo diversificado, em termos de música e de cultura, de certo modo? Influencia-me de todas as formas possíveis, desde a língua que eu canto, então, já cantei em espanhol um pouco, já cantei um pouco em japonês, já cantei um pouco em português, em inglês. Então, mesmo os sons que eu uso, os sons que me inspiram, são também diversificados, né? Desde o Bossa Nova, R&B, Hip Hop, o próprio Panza, a própria Marra Benta, são sons que me inspiram muito. Isto te enriquece muito quando vais ouvir o produto final da tua música, de certo modo. Tipo, a tua música, ela acaba por ser um espaço muito, muito aberto. Na verdade, acho que a música alternativa é uma oportunidade para quem quer abrir a sua mente e horizontes. Tens essa impressão? Sim, tenho essa impressão. Sinto que, mesmo quando escuto as minhas músicas e quando escutei as dos outros artistas que fazem parte também do projeto Cooperativa, que é como se fosse entrar numa nova dimensão. Então, é um novo universo. Acho que não deveríamos nos apegar àquilo que estamos habituados. A estética comum, né? Na verdade, a ideia é questionar também a beleza instituída, aquela beleza obrigatória, né? Que os padrões sociais nos colocam. Sim. Então, yeah. Acaba sendo rico por isso. Mas também é bom perceber o quão pode ser uma oportunidade de introspeção. Eu estive, por exemplo, no lançamento do projeto Cooperativa Musical. Sim. Uma proposta introspectiva de alguns artistas da Cooperativa. Uma música preocupada em explorar as dimensões do ser humano a partir da sua saúde emocional, mental, etc. Como é que a tua música também mergulha por este lugar de introspeção? Não sei. Não sei explicar assim... Em palavras. Em palavras, né? Mas talvez do ponto de vista que seria o feedback que eu recebo, talvez, que na maioria das vezes a audiência que ela transmite não é aquilo que eu coloco. Então, para mim, isso é muito interessante porque eu posso estar a colocar um sentimento, mas depois, quando alguém vai escutar, traz-me um outro sentimento. Então, fica uma descoberta para mim, vice-versa. Há uma surpresa, acima de tudo, né? Sim. Aquilo que tu queres transmitir pode ser interpretado de mil e uma formas. Exatamente. Acho que essa é a beleza da arte, né? É a beleza da arte. E esta EP, a quem dedicas, sobretudo, é a Lover Girl. Mas antes das dedicatórias, se calhar, primeiro explicar o que é a Lover Girl. Bem, esta EP fala de... Quando eu estava... Quando falei com o produtor, né? Eu disse a ele que... Que é o produtor, acho que é o... Que é o Bruno Saranga. Foi tanto o meu produtor como o da Eliana. Tivemos o mesmo produtor. Então, quando eu falei com ele... Bruno é o pizza? É o pizza. Então, quando eu falei com ele, eu disse que queria que as pessoas sentissem um certo frio na barriga. Então... Querias arrepiar com a sua música? Sim. Então... Aquelas borboletas, como dizem, né? As borboletas no estômago. Então, é isso que eu... Que eu quis transmitir com a EP. O resto, o pessoal vai lá escutar. Vai fazer o devido julgamento. Sim. E, claro, é também perceber o contexto em que fazes este registro, né? Vocês têm um dia específico, um período específico para gravarem. Penso que são cinco dias ou dez dias. Cinco dias. Cinco dias para gravarem. São desafiados a gravarem. Sim. Cinco músicas em cinco dias. Cinco músicas em cinco dias. Então, um dia é uma música. Cinco dias de uma grande missão. Sim. Em que contexto da tua vida achas que fizeste este EP? Do ponto de vista emocional, artístico, de maturidade, profissionalmente? Profissionalmente, sim. Também por ser minha primeira EP. Já tenho um álbum, mas esse é em conjunto com um grupo, que é o The Other Room. Mas este é o meu primeiro trabalho deste tamanho, né? Então, acho que perdi-me um pouco. Tranquilo, é perfeito. E agora, a dedicatória a quem dedicas o álbum? Quase que a terminar a nossa conversa. Dedico a todos. A todos amantes da música, de sons novos, os curiosos. A todos, não tenho, assim, um público específico. Acho que qualquer pessoa que aprecia a música é bem-vinda a escutar. A viagem, né? A viagem. Sim. A viagem. A viagem. Obrigado.